A mulher tem esse dom da autocobrança que ela tem que estar sempre produzindo. Ela não tá produzindo, ela não presta. É uma autocobrança, tanto a sociedade, do marido, da namorada e de nós mesmos, que é a pior. A pior é a autocobrança e é necessário a gente ter o ócio criativo, porque é no ócio criativo que vem aquele eureca, quando a gente não faz nada ali que surge, que brota, que nasce ideias maravilhosas. Como ter ideias boas, não que a gente não tenha ideias boas no dia a dia, mas se tu tá com a mente muito conturbada, tá na correria de trabalho, quando que tu vai parar, moça? Pra parar, pensar, refletir, pra ter ideias novas. É no ócio criativo, mas a gente tem mania de se autocobrar. Tem que estar sempre produzindo. E como é que fica a cabeça nesse momento? O autocuidado mental é necessário. Você aí, mocinha, ter um ócio. O não fazer nada é ter ideias. E assim, o não fazer nada, inclusive, sem aquele jorro de informações, de WhatsApp, de Instagram, de seriado, porque a gente acaba tendo, sendo, recebendo muito conteúdo, claro, salvo do Aliadas, que é maravilhoso e te faz bem. Mas é muito conteúdo, a gente não consegue nem processar pra, de repente, distorcer isso pra uma solução de algo nosso. É uma poluição mental. Isso. É uma poluição mental, que tu absorve tanto conteúdo, Ali, tanta informação que tu não consegue nem externar, nem colocar pra fora, porque a tua cabeça tá explodindo. Tchau.